Agora é impressionante, nessa fala o Presidente da República começa dizendo que nós não precisamos mais de voto impresso. O Presidente insistiu por meses nessa questão do voto impresso, insistiu que havia necessidade, depois essa virou uma questão superada, apesar da insistência do Presidente, apesar desse projeto ter caminhado em alguma medida no Congresso Nacional, esse virou um assunto superado, mas ele insiste em dizer que o Brasil precisa de uma maneira para confiar nas eleições, ou seja, ele não confia nas eleições, ele não confia naquilo que resultou na vitória dele, na eleição dele que o colocou na Presidência da República. O Presidente, vamos lembrar aqui, chegou a expor com acusações importantes, chegou a falar que havia fraudes no sistema eleitoral, lembram disso? Disse que mostraria provas e nunca mostrou. Chegou a convidar ali as pessoas para uma live, em que nada foi apresentado, em que nenhuma prova foi apresentada, esse assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal. O Presidente teve um prazo para apresentar, não apresentou prova nenhuma. O sistema, ele sempre pode ser aprimorado e o próprio Tribunal Superior Eleitoral se mostra aberto a isso quando aceita sugestões. O Presidente diz que essa é uma sugestão das Forças Armadas, que servem, vamos combinar, para defender o país de um inimigo externo, não servem para ficar contabilizando o voto. Mas enfim, quando o Presidente fala de sala secreta, cadê? Que sala é essa? Quais são as provas? Que sala exatamente é essa? Diz respeito ao quê, exatamente? Quando ele defende uma apuração paralela, quando a gente fala de algo paralelo, a gente está normalmente se referindo a algo que corre fora do campo das quatro linhas da Constituição. Como o próprio Presidente gosta de dizer, quando a gente fala de paralelo, imediatamente isso nos remete ao gabinete paralelo do Ministério da Saúde, ou mais recentemente do gabinete paralelo, que a gente tem observado no Ministério da Educação, depois de todas as denúncias e suspeitas envolvendo irregularidades. Vai ser mais um? Mais um gabinete paralelo? Olha, é impressionante que a gente esteja voltando a esse assunto aqui. Fica até cansativo, né? Mas é importante que a gente defenda a lisura do processo eleitoral no Brasil. Mas é importante que a gente esteja voltando ao Brasil. Fica até a próxima.